E a Secretaria de Segurança Pública do Piauí vai promover nos dias 18 e 19 de julho uma plenária que tem como objetivo tratar sobre o plano de segurança pública do Piauí. O evento vai acontecer no Centro de Convenções de Terezina. A gente vai acionar agora a Carmo Neto, ele que vai trazer mais informações desse evento que é uma espécie também de convocação para a população piauiense participar, dando sugestão, falando também das necessidades que vão, que buscam, no caso, promover, de certa forma, a segurança pública no nosso Estado. Não é isso, Carmo Neto? Conta para a gente os detalhes. Boa noite para você. Oi, Giandra, mais uma vez, boa noite para você, boa noite para todos. Olha, a Secretaria de Estado de Segurança Pública vai realizar essa plenária nas próximas quintas e sexta-feira, respectivamente, dia 18 e 19 de julho. O objetivo é debater junto à sociedade piauiense os investimentos em segurança pública, principalmente a divisão desses investimentos para os 12 territórios de desenvolvimento do nosso Estado. Além disso, parte dessa plenária será destinada para a criação, a definição do plano de segurança pública do Piauí. A programação do evento, que será realizado no Centro de Convenções de Terezina, contará com dois dias de programação, grande parte dessa programação será aberta e contará com a presença de vereadores, prefeitos, deputados, senadores, representantes de diversos segmentos da sociedade civil, além, claro, dos representantes das forças de segurança pública do nosso Estado e também dos órgãos de justiça. Quem vai trazer mais detalhes para a gente sobre esse evento é o delegado Anchieta Neri, diretor de inteligência da Secretaria de Estado de Segurança Pública. Vamos ouvir. A Secretaria de Segurança tem o prazer de convidar todos os cidadãos piauienses para participar e ajudar a construir o nosso Plano Estadual de Segurança Pública. E como essa participação? De duas maneiras. Se você não consegue ver a Terezina ou não pode estar presente fisicamente conosco, você pode participar por meio de um link, de um formulário público que a gente está disponibilizando para que todos os cidadãos opinem, digam o que querem da segurança pública, mas além disso, a gente também te convida para presencialmente vir até o Centro de Convenções no dia 18 e participar das plenárias de construção desse Plano Estadual de Segurança. A gente está se adequando ao Plano Nacional, ao Plano do Brasil, mas para construir a realidade do Piauí, a gente quer a presença e quer ouvir o cidadão piauiense, os líderes aqui do Piauí, as pessoas que constroem políticas públicas, que presidem e que vivem as associações, as associações de bairro, as associações profissionais, enfim, quem vive o Piauí deve participar da construção desse Plano de Segurança do Piauí. Esse formulário mencionado pelo delegado está disponível em um link disponibilizado nas redes sociais e também no site da Secretaria de Estado de Segurança Pública. Além dos debates, também serão realizados na plenária algumas ações de saúde e cidadania, como a emissão de documentos gratuitos. Eu volto com você, Giandra.